Seu Arlindo Primo Bose, nascido em Encantado, no Rio Grande do Sul, em 1923, portanto, 96 anos. Dona Regina Mafalda Chequibose, nasceu quase um ano depois de seu Arlindo, em Carazinho, também no Rio Grande do Sul, 95 anos. Envolvidos pelo amor, decidiram de se casar, há 75 anos atrás. Mas, hoje, foi dia de comemoração com amigos e familiares. São as bodas de Brilhante. Desta união, muitas alegrias. O casal estruturou uma família linda e tradicional de Pato Branco. Foram 11 filhos, 25 netos e 36 bisnetos. A renovação do casamento ocorreu no último domingo, na comunidade de Farroupilha, interior de Pato Branco, onde os pioneiros da família Bose construíram essa história. Parabéns, seu Arlindo e Dona Regina. Saúde para a família. Aê! 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 Obrigado.